E aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é Nicolas, né? Agora com o novo canal Heisencraft. Eu sou o Heisen no Minecraft de Pokim Edition. Bem, do canal Raboza Inútil, se tá aqui eu e o meu primo, Gabriel. E aí, galera, beleza? Nossa, você falou rápido, hein? E aí, galera, beleza? Então, mas então, né? O meu cabelo tá uma bosta, vocês podem ver. O que foi? Aqui apareceu, né? Então, véi. Então, véi. Mas beleza, aqui é... Bosta, véi. Então, deixa eu falar logo, né? Eu estou fazendo esse vídeo, né? Pra o canal aparecer no YouTube, pelo menos, e para de rir, véi. Eu não tô tão feio assim, não. Então, véi. Ele tá focando de rir, véi. Daqui a pouco que eu errei, sou eu. Eu não tô entendendo por que ele tá rindo, tá, gente? Então, ignora. 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 Beleza. Não, tá só ficar quieto agora. Eu vou ter que cortar algumas partes desse vídeo. Grave. Então, é... Então... Ah, esse vídeo é só pra aparecer no YouTube, né? Esse canal. Vai ser um canal de Minecraft, onde eu vou fazer informativos... Cacete. Você ouviu, véi? Parece que eu tenho que bater a cabeça aqui do lado, mas tá. Então, é... É isso, né? É um informativo pra falar que o canal vai ser de vídeo de Minecraft. Algumas vezes vai ter vlogs diários, sabe? Mas... Então, galera. Falou! Todo mundo que me acompanha aí nos Rabos Inúteis. E eu peguei a pergunta. Por favor, se inscreva nesse canal, que eu vou ser muito grato. Então... Meu cabelo. Falou pros cês e... Tchau! Tchau! É nóis! Falou! Beijão! Tchau! Tchau!